A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL G singer Massn局 falando A CIDADE NO BRASIL O que é? Fugé, um pouco de páscoa. Páscoa? Para mim é bom. Mas especialmente a sussurra é maravilhosa. É o que está? Mas ele deixa ele junto, hein? Não, ele é só o conforme. E aqui é o tempo agora? A gente vai lá para fazer isso. Olha, eu vou fazer isso. Olha, olha, olha... Não pode ir tirar. Pode ir colocar aqui. Essa aqui pode ir para a ficar aqui. A gente vai tirar essa aqui. A gente vai tirar essa aqui. Vou fazer um bichinho para a ficar aqui. E para a ficar aqui vai para a ficar aqui. Olha, 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 olha. A CIDADE NO BRASIL O que você leva lá? Qual é essa aqui que perdeu? Não, a metade nessa. Entendi? Estou pronta? Vai, vem! Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Olha a calda. Olha a calda. Olha a calda. Olha a calda. A calda. O profumo do arrago. O profumo do arrago. Deixa eu virar aqui. Olha a calda. Olha. O profumo do arrago. Você sente entrar lá no parque. No parque. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Olha aqui.